Fala aí galera, meu Deus, tô aqui hoje com um vídeo de como você tem muitas pesquisas por dia, né, pode estar tendo quase todos os dias, vai estar recebendo pesquisa, o que você vai fazer vai ser o seguinte, primeiramente, pra estar fazendo isso aqui, você vai estar vendo nesses, como eu falei, nessas três barras aqui, ó, vai estar arrastando pra cá, ok? Então você vai arrastar, você vai vir aqui, ó, está, é, calma, desculpa, vai estar vendo aqui, configurações, excluir, conta do Google, recompensa de alguém, e eu exclui conta. Depois disso, você vai vir aqui, você vai sair, vai vir aqui, ó, nas configurações, está vindo nas configurações, aplicativos. Ok, bora, 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 bora. Ok, pronto, agora a gente vai estar descendo aqui, ok, deixa eu descer mais um pouquinho, até você estar achando aí o seu hábito, Google hábito, você vai estar clicando nele, aguardando um pouquinho, aqui, ó, e você vai estar clicando aqui em armazenamento, ó, onde está a cinza, armazenamento, limpar cachê, aqui, ó, limpar cachê, então você vai limpar o cachê dele, e você vai estar fechando o Google, e você vai estar entrando novamente, e você vai estar em próximo, próximo, concluído, aqui você vai estar entrando em sua conta aí, beleza? Qualquer uma conta aí que tu queira entrar. Aceitar. Aceitar. Coloca o nome correto, tá? Vou colocar aqui, nome. Correto. Coloca qualquer nome, pode ser, e vocês vão estar colocando. Correto. Esse A é, esse aqui, ó, 2386, 040, né? 2386, 0000. Confirmar. 25 a 34 anos. Gênero, tanto faz se você vai escolher masculino ou feminino. Vou dar mais conta. Gênero, português e espanhol. Ativar o histórico de localização. Não, obrigado. Você vai estar respondendo a pesquisa tutorial, como apareceu a lei. Espera um pouco. Coloca, entendi. Próximo. Em geral, você aprova ou reprova os expostos das Nações Unidas? Eu aprovo? Coloca, eu aprovo. Algumas vezes, símbolos são associados a determinada ideia ou conceito. Aqui é o símbolo abaixo que costuma se associar. Ying e Yang. Ok? Ali é uma marca de carro, na verdade. Qual dos seguintes é um continente? Marque todas as respostas aplicáveis. Mano, nenhum é um continente, entendeu? Em geral, você aprova. É a mesma pergunta daqui, ó. Sobre as Nações Unidas. Então, você tem que colocar a mesma resposta que você colocou. No caso meu, é aprova. No meu caso, é aprova. Em poucas palavras, o que você diria? Você pode estar colocando aí, se quiser. Beleza? Direitos iguais. Beleza? Ou direitos iguais, ou pais, ou... Enfim. Em alguns países, agora é presidente e outros, ele é primeiro-ministro. Para mostrar que você ainda está prestando atenção, se ela aciona em cinco estrelas. Você bota cinco estrelas e confirma. Vai aparecer isso aqui. Então, as pesquisas geram crédito do Google Play, mas as respostas ajudam melhor o produto. Você vai ficar em ok. Pronto, galera. É esse código aí. Para você ver que está funcionando. Eu já recebi duas pesquisas só hoje. Não foi nesse aqui, tá? Então, eu recomendo que você faça isso na conta nova sua. Beleza? Então, você faz isso na sua conta nova. E vai ser só isso. Eu garanto para vocês, na verdade, eu não posso garantir. Mas, pelo menos, sempre quando eu vim em pesquisa, você responde. Depois, exclui, limpa o cachê e faz de novo esse mesmo processo. Beleza? Esse vídeo, galera, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. E foi um bom dia.